E aí galera, beleza? Aqui o Fábio na Terra do Más, hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso modo carreira, eu vi que vocês gostaram muito do último, então aqui eu vou trazer com mais frequência agora eu consegui dar uma melhoradinha na internet, que estava um lixo, por isso que eu não estava postando vídeo, não dá nem para conectar a servidura da EA, só para você ter uma ideia, só para mexer no celular e tal. E para avisar que nesse vídeo a gente vai ter um jogo da Euro, eu vou pôr o Firebree para ele pegar uma experiência, que o Gomes é quase aposentando, aí para ele pegar uma certa experiência, jogando os jogos da Euro, ele já tem 72 de overall, aí bem novo, então é isso né, vou pôr ele e é nóis. Mas está aí o nosso grupo na Euro ali também né, nosso primeiro jogo é contra o Rosenborg, aí vamos ver o que que dá. Bom galera, eu queria avisar para vocês, eu estava vendo um calendário aqui, então a gente joga o time titular aqui nesse jogo contra o Rosenborg, com o time misto contra o Borussia e o time reserva contra o Nürnberg. E contra o Bayern, nosso time que jogou contra o Rosenborg aqui, já vai estar descansado né, então é isso, vamos lá para o jogo. Tá aí galera, Rosenborg da Noruega e Werder Bremen da Alemanha, que somos nós, vamos aí para o confronto aí da primeira rodada da Euroleague né, da fase de grupos. Então é isso, o JTL e Caio Ribeiro, só que não, aqui é Viana, FIFA, o nosso grupo é Rosenborg, Copenhagen, Werder Bremen e Real Sociedad. Vamos aí lutar para passar juntamente com o Real Sociedad né, pode acontecer alguma coisa que eles não passem né, mas o provável é isso mesmo. Então vamos para o jogo, rolou a bola, vamos lá. Lá vem o time dos caras, dominou, bateu o Favre. Favre já faz uma bela defesa aí no começo da partida, no contrapé dele ali, defendeu bem de mão trocada, agora é escanteio para o Rosenborg. Eles cruzaram, boa Favre. Jairovic, abriu o batom, defendeu o goleiro deles. Primeira boa chegada do nosso time aí, e já chegamos com perigo. Vamos bater o escanteio aqui para o Garcia, não ganhou, sobrou. Vamos lá, Batista Garcia. Bateu para cima, tá bom. Que bola no Ryan Gold, vamos cortar, ai tirou. Vamos Fritz, pega esse rebote e Fritz. Bateu mal, tá bom, tá bom, tá bom, estamos chegando. Ryan Gold chegando de novo pela ponta. Ryan Gold, vem abrindo, vem abrindo, bonito. Ryan Gold limpou, Ryan Gold botou de esquerda. Pro gol. Boa Ryan Gold. Nossa, o cara saiu correndo para trás, né, meu? Boa, Ryan Gold. Nossa, fez a jogada individual, nossa, o cara não sabe falar. Individual, abriu e bateu de esquerda no ângulo muito bem, Ryan Gold. E é 1x0, abrindo o placar, mas não está nada mentido ainda, até porque está no começo do jogo. E, né, a gente nunca fica um jogo sem levar gol, então presta atenção. Vamos Romagnoli, não, ai meu Deus, 2 contra 1. Nossa, vai dar um bote boa, a Felix Cross. Nossa, se não fosse esse bote acerto, acertado, o cara não sabe falar nada. O cara não estuda, o cara fugiu da escola, né, meu? É, realmente. Olha lá, eles vindo mais uma vez. Boa! Matou a jogada. Vamos lá, cartão amarelo aí para o Vestegar. Nossa torre ali. Lá vem, a coisa jogadinha. Passou, bateu, o gol vai virar. Aí, é o gol. É o gol dos caras, né, mano? Meu Deus. Gol de falta. Eu não sei se eu consegui pular com a barreira. Eu apertei, não sei se eles pularam, né? Não via na hora. Não tem nem replay, né? Ah, porcaria! O primeiro tempo acabou. Um a um do placar. Que merda, hein? Lá vem o menino Udia. Lá vem o Udia. Vamos, embolou! Passou reto, mano. Não sei o que aconteceu. Putz, quase a gente chegou. Não, a gente chegou não. A gente chegou, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Mas agora é o gol! Félix Cross! Mano, o Félix Cross toda hora está no ataque, tá ligado? Que passe, bem bolou de cabeça. Mandou de esquerda no canto do goleiro ali. Nossa, só sei que está dois a um e é nóis. É isso mesmo! Olha os caras chegando. Deu um corte, sobrou. Não faz falta. Não faz falta, cuidado. Só cerca. Eles tocaram do lado. Tocou a bater. Errou! Nossa, mano. Como erraram esse gol? Mas está bom no camarão. Quem já sabe, né? O Jal na cara do gol mais uma vez com os arrasteiros. Olha a batida do Free! Defendeu o goleiro. Vamos lá, vamos cruzar, vamos cruzar. Jairovic! Garcia mais uma vez! Ryan Gold cruzou de novo! Mas cruzou lá na... Então, galera, eu vou aqui fazer uma substituição. Vou tirar o Jairovic, vou pôr o Cebadios. Vou tirar aí também o Jaiporo e o Johansson. Ah, não, vou pôr o Pizarro. É, vou pôr o Pizarro e é só isso por enquanto, né? Duas substituições aí do nosso time. E os caras estão indo para o ataque. Lá vem Boa Garcia. Ah, deu vantagem. Olha o gol dos caras. Gol, mas... Ah, mas falta. Ah, velho. Aí é gol também, velho. Aí a batida é bater! Galera, quando eu tô jogando aqui sem gravar, eu controlo o goleiro. É... Pra... O porro do goleiro nas faltas é muito ruim, velho. E eu sei controlar o goleiro. Aí eu nas faltas vou começar a controlar o goleiro, velho. Porque todas as batidas... Não importa. O cara pode ser o Lucão e vai fazer gol de falta. Aí eu vou nas... Hum, quase consegui. Nas próximas eu vou controlar o goleiro aí pra ver se dá, né? Ô, embolou, não chegou. Beleza? Nas próximas as faltas que eu cometer, eu vou controlar o goleiro aí. Porque ele ficar levando gol de falta aí não dá, né? Se for pra ter que ser, vai ser. Aos 90 eu vou se ver com o problema sem cortes. Lá vem Félix Cross. Que bola pro embolô. Vamos, embolô. Vamos, corta, 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 cortou. Embolou é pra fazer. É pra virar! Defendeu o goleiro. Cruzamento. Sobrou no Félix Cross. Que chute lixo. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Ih, não acabou. Beleza. Aí, acabou. Então, galera. É, a gente chegou do gol de falta. A gente jogou bem. A defesa não falhou, mas... Beleza, né? Não tinha acabado o jogo. Agora acabou. Nossa, tá. Vamos continuar falando que a gente... Falou quando a gente acabou o jogo. A defesa não falhou. A gente levou dois gols de falta. Então, pode pôr na conta do Favre. Não, até que não. O pulo desses goleiros do Fifim falta é ruim. E nas próximas eu vou controlar. Não acontece mais esse gol de falta. Beleza? 2x2. Primeiro jogo da fase de grupos aí da Euroleague. Tá aí alguns resultados também. Dos outros grupos e do nosso também. O outro confronto. Vamos ver. Agora a gente tem um jogo contra o Borussia Dortmund. Aí a gente já é o time misto. Beleza? Aí vamos só avançar aqui. Deixa eu ver. Os caras estão mais ou menos cansados. É, vamos aqui. Tem a atualização mensal do olheiro. Vamos ver aqui. Não. Não tem overall bom atualmente. Não tem potencial. Não tem potencial. Não tem potencial. Não tem potencial. Muito boa a nossa base. E o Gomes diz que quer jogar sim. Mas você vai jogar. Você é o titular. O Favre só joga nas copas. Pra aí pegar uma experiência e ritmo de jogo também. Beleza? Mas você é o titular. Eu confio muito em você. Todos os que assistem aqui. Esse modo carreira sabem disso, né? Então galera. A gente vai assim. E o Ransson Sebadio. Vembolô. Aí o Ryan God. Também tem o Sebadio. Minha cross. E... É. Andréas Pereira é melhor do que jogar com o Fries Cansado. Aqui vamos jogar com o Steinberg. É, não é novo. É. Vamos colocar ele. Steinberg. E aí a Zaga só com o Romagnoli. E aí o Caldirola. O Beleirinho. E o Gomão da Massa. Vamos lá pro jogo. E como vocês já sabem. Vamos ver o Bremio. Tá aí galera. Aí o Sars do Borussia. Sinal. E do Napark. Estamos jogando aqui em Dortmund. Vamos lá com esse time que eu já falei pra vocês. Ah, eu tô meio assim pra esse jogo. Eu tô com o time mais ou menos. A gente fez uma vitória. E esse aí está no décimo terceiro. A gente tá em nono. O Fortuna do Seudorff ali em sexto. Widenfeller. Bem lento. Pode ser aí uma vantagem pra nós. Cavani. E ninguém. Ah não. O Angels ali também. O Zagueiro. O 94 se não me engano. Deve não. É lento. Então vamos lá. Já vimos o time deles. Vocês já sabem o nosso. E vamos lá. O Rois aí chegando. Vamos com o Jirão lá marcar ele. Meu Deus. Cara. Mano. Vai ser gol, velho. O Gomes não pegou nem o meu pênalti até agora. Vamos tentar, velho. Rois na batida. A batida. Gol do Borussia Dortmund. O Gomes não mandou pegar pênalti. Caldirola vacilou ali. Mas também é o Rois, né, mano? Vamos lá. Vamos. Não vamos quitar a cabeça não. E vamos lá. Pra cima. Blaskovski vai tocar no Rois. Calma. Eu sei que é verdade. Eu vi. Eu vi. Olha a marcação no Rois, mano. Olha a marcação no Rois, mano. Mano. Eu avisei, velho. Mano. Desde aí eu vi que o Rois tava lá na ponta, mano. Nossa, velho. 2x0. Frito, vou marcar. Frito, vou marcar. E vão peidar. Boa, Feliz Cross. Bom, Feliz Cross. Andréas Pereira em bola, em bola. Deixou o Rairovic. Rairovic. Ninho. Arrasou, Matão. Ah, meu Deus, Rairovic. Mano, a gente nunca chega. Quando chega tem que fazer o gol, velho. Assim não vai conseguir empacar nunca. 64 já. Oh, 64, velho. Beleza. Não é difícil o que é. E vamos lá. Bolului, Bolului. Mano, ainda bem que o Emulo fez o gol, velho. Aí a gente chega e não faz o gol, velho. Ainda foi uma sobra. Ficou bem, bem. Bolului, estou de esquerda. No fundo do Leverenfeld. E ele não pegou. Vai tocar a musiquinha dele. E quatro gols em Bundesliga. O dono dá 17. Boa em Bolului. Vamos lá e vamos. Olha lá. Pegou o Borussia. Lá vem Bender Schmelzer. Bender Reus. Bender Reus. Meu Deus, velho. Vamos Romagnoli. Vamos Romagnoli. Boa, Romagnoli. Nossa, Romagnoli acompanhou bem o Oz ali. Sternberg. Sternberg. Alguém com o Friso. É um contra-ataque. Olha o contra-ataque. Rairovic. Lá vem. Olha. Toque. Beleirinho. Tocou. Caldirola. O que está fazendo aí, Caldirola? Toca Beleirinho. Beleirinho. Olha o Andrés Pereira. Cortou. Bateu. O Weidenfeller. O Weidenfeller está jogando bem. Só que eu falei que ele ia ser uma vantagem para nós. Andrés Pereira. Beleirinho. Vamos, Beleirinho. Vamos, Beleirinho. Dá um fake shot. Toca no meio. Meu Deus. Olha a falta de sorte. Mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Vamos agora, Beleirinho. Perde não. Perde não. Ai, meu Deus. Beleirinho. Ah, mano. Fui, velho. Os caras vão começar a tocar rasteira aqui. Ih, Jairovic. Fritz. Ah, velho. Vamos, vamos, Fritz. Boa, Fritz. Jairovic. 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 Meu Deus. Jairovic. Jairovic. Mano. Que golaço, velho. Só peguei, virei e bati. Nossa, velho. Boa, Jairovic. Mano. O Wayne sempre embolou que salva, mas dessa vez foi o Jairovic. Isso aí. Tá bom. 2x2. Empate tá mais do que ótimo. Pra gente. Acabou? Acabou, moleque. Nossa, boa, Jairovic. E boa, embolou e boa time. Mano. Que jogo difícil, velho. É, tomara que tenha um perjudo lá de cima, porque a gente conseguiu um empate. O melhor jogo foi o Jairovic. O primeiro salvado, hein. Nossa. Boa. Boa, boa. Colônia perdeu pro Ruffenheim. O Jairovic. O Jairovic ganhou aí do Mainz 05. E é isso, né, mano. Nossa, mano. Que jogo foi esse. Mano, vamos treinar aqui. É, então, galera. Minha internet tá ruim, beleza? Pra acabar o vídeo aqui. Minha internet tá ruim. E eu tô vendo tendo que vir na casa da minha mãe aqui. Que eu só venho no final de semana. Então eu edito o vídeo. E programa já no meio da semana, né. Quando eu consigo gravar, né. E, então, é isso. Espero que vocês entendam aí. Mas, pelo menos, um vídeo por semana aí. É, eu vou tentar colocar. Eu juro que vou tentar. Aí, a gente tá em sexto na tabela. Com oito pontos, beleza? Cinco jogos. Já tamo na... Uns classificados ali, né. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se você não é inscrito no canal. Primeira vez que você tá vindo. É, você se inscreve aí, beleza? Vou ficando por aqui. Minhas redes sociais vão até embaixo. Falou, fui. Minhas redes sociais vão até embaixo.